Bora lá, superar o universo de Mulher Maravilha. Tira essa coisa aí, você não vai fazer um negócio. Tá bem, bora. Gente, essa luta aqui, a gente... Eu sei que o Peixe Verde fez com... Com o Gui Pato Vermelho, Epoca Lá de Alpem, E, e, e... No canal, no canal, no canal, né? No vídeo do Raulinho, mas aquilo ali... É, no primeiro, mas aquilo dali, Era só pra, tipo, dar um... Só pra, tipo, não... Só botar o vídeo e pronto pra começar. Tipo, só pra fazer um terror, entendeu? Mas agora a gente tá fazendo de verdade. De um jeito ou de outro, pra quem não entendeu, Isso aqui, aquilo lá, foi só de mentirinha, E isso aqui foi de verdade. É, tira essa luta, vamos fazer assim. Eu bato, 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 Aí depois você... Falha assim... Ai, infeliz... Aí eu... Ai, depois... Não! Não? É, não lembro muito sério. Não. Vai? Vai, vai, vai. Gente, lembrando, quando... O... Aqui o... O Superman vai ganhar de todo jeito, viu? Porque ele é imortal. Não! Ai... Agora é a minha espada, o meu escudo já queimou. Mas que eu sou clapa... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! Não! Ai, não, Marcos! Ai, gente, eu chamei aqui o... E lembro do meu vídeo da linha, Fiquei chamando o... Que patro e medo de que... Ah, que vermelha. Mas é que parte? É, porque eu acho parecido pelo menos um pouco, né? Eu acho parecido, né? Na minha opinião, acho... Águia... Águia... Equipado parecido. Só que... Ahn... Eu confundi. Por isso que eu chamei ele de águia. Mas ele é equipado, viu? E aí, pessoal. E tchau, valeu! O vídeo vai ficando por aqui. E só. Muito obrigado pra quem... Ahn... Assistiu o vídeo até aqui. Pronto, foi, é da paz.